Bom dia pessoal, tudo bem? Sexta-feira, dia 6 Dia 6 que é o quinto dia útil Amanhã, 7 de setembro Olha a bagunça que está na minha casa A gente não conseguiu mudar ainda Estamos indo hoje, agora São 8 horas da manhã agora Olha a bagunça Então, estamos indo, não é? Vamos mostrar o dia para vocês Vamos mostrar como vai ser bacana Levando os bichinhos Para ir para a casa nova Vamos acompanhando com a gente Isso aqui pessoal, está super desconfiado Ele nunca passou por uma mudança A mudança dele foi da casa Quando ele nasceu, da casa que ele nasceu Para vir para cá para a gente Está super desconfiado Está meio quieto Ele está achando que a gente vai viajar E que ele não vai junto Olha o rabinho balançando Que sabe o que está falando dele Que sabe o que está falando dele Olha Olha a bagunça dos dois Onde vocês vão, sabe? Onde você vai agora? Você vai baixear? Vai? Hã? Você já vai para a casa nova? A rua está pedindo ali No canto Já tirou a roupa? Estavam perdidos na mudança Agora estão se encontrando Opa Tem algo diferente aí Tem alguma coisa acontecendo A minha já arrancou a roupa Vamos lá Aqui, hein Ai, caramba Espera 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 Juntos 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 Vem aqui, vem aqui, vem aqui, senta, senta. O que que é aqui, Zague? O que que é isso aqui? Vem cá pra vocês verem, vem cá. Vem cá pra casa, Zague. Vem aqui. Vem aqui, Zague. Vem aqui, Zague. Vem aqui. Ah, você não vai cagar aqui, hein? Olha lá. Vai, vem. Não tem como deixar ele. Ele vai cagar aqui dentro. Não, ele deixa. Mas vai deixando malhado? Não, vai chover o dia inteiro, ele não vai curtir isso. Ah, espera então não chegar esse salto. Ah, não é melhor. Abel, deixa, deixa, deixa. Calma, calma. Não, não. Calma. Zague, não. Vai, Zague. Ele vai acostumar, mas é aqui. Vai, Zague. Olha lá. Hã? É, você vai ter que lavar de qualquer jeito aí, ó. Tá vendo? Vamos soltar eles. Eu solto. Vamos. Vamos, Zague. E os caras? Ah, você viu, né? Vai, Zague. Vai, Zague. Vai, Zague. Vai. Primeira gravada. Vamos ver tudo. Nossa, que doido. Mel, não vai por lá e não. Vai por aqui. Olha, eu deixei a água brancinha já, ó. Não. Só aspirar. Lembra que tava verde? Verdade. Onde ele vai? Ele não sabe onde vai. Vai se machucar. Ele vai vagar. Tá mijando na árvore. Tá marcando território. Não. Não. Piscina, não. Não, não. Não ia fazer isso. Aqui, ó. Vem aqui embaixo, ó. Aqui, Zague, ó. Ó. Vem aqui. Vem pra cá, ó. Aqui. Aqui. Não. Por lá, seu burrão. Aqui, ó. Vem aqui. Dança aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Quanta árvore pra você mijar, Zague. Quanta árvore. Quanto espaço. É isso? Tá. Precisa arrumar a pata, né? É, tá mancando. Deixa eu levar no veterinário. Não vai ver o fogo. Pois nada, ele vai vir agora. Deixa eles fora aqui um pouquinho. Para eles não ficarem. Vai ficar com frio. Nem querem, nem estão aí. Estão nem ligando para nós. Olha lá, olha lá embaixo. Vamos lá pisando no barro. Descobriu a gente aqui? Hein? Não tem como você sair. Tá. Você vai ver lá embaixo. Deixa eu abrir lá para ele. Só vou fechar aqui para o cachorro não sair. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Vou abrir para você aí embaixo. A lavandeira, na verdade, era lá em cima. O escritório é aqui. O escritório é aqui. Deixa eu te mostrar o que é o que. Só fechar para eles não entrar. Porque senão eles vão... Eu vou te ajudando aqui. Abrindo e fechando a porta. Pode deixar aí. Não, mas pode deixar. Vamos lá. Então, aqui é a parte do escritório. Para o lado de cá. Tá? Aquela mesa, quando vier. A cadeira. É aqui. Para baixo, acho que é só essas coisas. Aqui é a parte da sala. Desce. 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 Vem. 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 Desce. Vai. 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 Pra fechar. Toda a... Lá pra baixo, é o escritório, esse. Eu tranquei. Olha que tranquei não. Acho que é só encostei a porta. Tem uma cadeira aí. É. Tem uma cadeira aí. Tem uma cadeira aí. Sim. Pode pegar lá. Vai lá também ou pode fazer? Zague, sai daí! Mel, não! 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 Entendi! É assim, gente! Normalmente, tem alguma televisão aqui, porque a gente gosta de... A gente tá aqui! Mas aí, podem comprar um barato, né? Tá, casa vazia! Agora é só levar o sofá, e essa mesa, e a geladeira. De lá... A geladeira daqui... Micro-ondas... Mais algumas bagancinhas... O meu portão... Tô cheio de ferro... ... ... ... ... ... ... ... ... Deixe aberto! Deixe aberto pra eles! ... 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 Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Achou! Achou? Achou uma pedra, não foi? O que é isso? Solta! O que você pegou? Solta! Você pegou uma pedra? O que é isso? O que é isso aqui? Não senhor, não vai entrar na piscina agora não Vai! Sai! 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 Vai! Vamos ver! Vamos ver! Vai! 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 Vou pegar a bolinha,osaurio. Vai! Vai! Vai mais para trás! Vai mais para trás! Mais para trás! Vai mais para trás! vai mais pra trás, vai mais, vai mais, aí, aí tá bom, vai! Cadê os passarinhos, Mel? Cadê os passarinhos, Agui? Tô lamentando, o áudio deve tá horrível! Com certeza! E aí, meu? Deve ter que ir lá mais alto! É! Isso aí, pra não cair! Deixa eu passar aqui na casinha, pra ela poder entrar dentro! É, por causa que... E, pai, sabe o que a gente vai fazer? Você sabe isso daqui? Hum! A gente pode te dar uma... aqui, né? Pronto! Não! Tá ficando doida! Nós vamos estar na natureza! A gente pode deixar ele ir, ou deixar os outros lugares pra descer! Aqui hoje tá procurando! Olha essa coitadinha aqui, ó! Não sabe subir ainda, não tem força! Ela é diferente! Não tem força aí! Não consegue! Tipo, ela tem força! Tem força! Tem força aí! Tem força aí! Tem força aí! E aí pessoal, tudo bem? Esse é o motivo, não sei se o áudio está ficando bom, mas enfim, vamos tentar aqui assim, vamos ver para onde o áudio fica melhor, mas é por isso daqui que a gente sumiu um pouquinho dos vídeos, por causa dessa visão aqui, foi muito turbulento a mudança do caminhão, assim até que a gente encontrou o carreto correto, então esse é o motivo que a gente demorou tanto de postar novos vídeos, então ainda hoje é uma correria, mas eu vou colocar um vídeo aí, pelo jeito fiz uma pesquisa, pelo jeito o vídeo respondendo comentários está ganhando, tem muitas pessoas que postaram comentários com dúvidas, enfim, querendo alguma, querendo tirar algumas dúvidas, a gente vai fazer isso hoje então, a princípio é isso, entre respondendo os comentários e uma live às 8 horas da noite, o pessoal está optando pelo respondendo comentários, a live a gente deixa para domingo, se for o caso, vamos ver qual que vai vencer, quando for 6 horas da tarde a gente encerra a pesquisa e é o que a gente vai fazer, tá bom? Então é isso, por esse motivo, não sei se o áudio está ficando bom, enfim, estamos escondendo aqui atrás da pilastra, justamente por causa disso, mas é isso aí, tá? A piscina, o vinho, fiz todo o tratamento químico dela, está perfeito agora, agora é só aspirar o fundo, aspirar para tirar aquelas folhas, para tirar aquela sujeira, aí ó, zero bala, a piscina aquecida, vamos estrear, estando frio, nós vamos querer estrear com certeza, tomara que o áudio esteja ficando bom aí, para vocês me ouvirem, se não ficar bom, eu não aproveito esse vídeo, fazemos outro, vamos lá, dá, vamos lá, essa aqui é a sala, que a gente trouxe algumas coisas nossas, já tinha algumas coisas da própria casa, trouxemos as cadeiras, mas a mesa já era da casa, assim como o buffet ali, enfim, ou aquele, na porta de entrada, e a gente está na dúvida, Biel, Gabriel, a gente gosta muito de comer, assistir em televisão, certo? Aí aqui é a sala de jantar, onde almoça, onde janta, e aí é a sala de TV. Aqui é a sala de TV, vou tentar um rackzinho aqui, enfim, vamos ver se a gente troca o rack, ou se mantém o mesmo, mas e aí, a gente gosta de comer, assistir em televisão. Que tal colocar um sofá aqui, um sofá aqui, coloca o sofá por aqui, e a televisão naquela parede. Porém, não é usual, né? A lareira ali é para a gente ficar conversando, batendo papo, fazer um queijinho quali, né? Na fogueira, marshmallow, igual os americanos, mas essa é a dúvida. Enfim, vamos deixar rolar para ver o... Oi? Melhor comprar um TV, faz uma sala de jogos, né? Não, a sala de jogos vai estar lá embaixo, onde eu vou montar o estúdio e tudo mais, e uma sala de jogos, para ficar abafado, para a gente ter um lugar legal. Isso é independente. Não dá para ter uma televisão aqui e outra aqui, entendeu? Um barulho, um da outra, a gente não tem porta. Então, enfim. Essa é a nossa dúvida. Vamos ver o que a gente vai fazer. E aí? Já deu uma volta lá para tomar acorde de tênis. Eu não sei, mas eu acho que, eu não sei se é de umas pessoas lá ou da... Da casa ou do condomínio. Eu não sei. É. Só deu uma olhada. É, para a gente ver. Se tiver um acorde de tênis, a gente vai jogar um tênis. Deixe comprar umas coisas. É. Mesa de bilhar eu vou colocar aqui, com certeza. Mesa de bilhar. Achou? Não. Mas tem que ser lá embaixo, nada de lazer, né? Tem que ser lá embaixo. Barulho. As pessoas dormindo lá em cima. Entendeu? Só mãe dormindo e a gente pode jogar lá embaixo, que ela não vai nunca. E se ela gritar, a gente não vai ouvir também. Olha a ventaninha que é aqui. Mês de agosto e setembro. Aqui na região de Jundiaí. É assim. Olha o barulho do vento, olha. De filme de terror, né? Deixa eu ver. Ah, o barulho não vai avisar. Viu? O barulho do vento. Parece filme de terror, né? Daí, ó. Aí, sabe apontar terror ali, ó. A lareira acende sozinha. A lareira acende sozinha. Não, não. Não, não. Não tem medo de só fantasma. Não, não. Não tem medo de só fantasma. Não, não sei. Os passarinhos estão aí. Cuida deles. Não deixa nenhum bicho pegar eles. Certo? Você é o rapaz da casa agora, enquanto a gente tá fora. E cuida da mel também. Ok? Se comporta, hein, Mel. Vai mexer em lixo, hein? Tem lixo que você mexer aqui não, hein? Se comporta. Vem, precisa fazer muita coisa pra ajudar a filha da mãe. Sorte que o reflux tá bom ainda, hein? Manda a localização pra ele. Não? Coitado. Você vai se perder aí? Vai ficar rodando, pegando pedágio. É só dar uma localização. É, é que você sabe seguir esse GPS? Sim. Não dá pra subir aqui. Você sabe seguir GPS? Oi. Olha aqui. É um cabide. Grande. Então faz o seguinte, ó. Sabe o que você faz? Você pega a arara e deixa ela na casa que eu morar. Boa noite, pessoal. Desculpa. Eu não vou conseguir gravar o vídeo, responder nos comentários. Uma, que eu tô muito cansado. Acordei muito cedo hoje. Cuidando da padaria e ao mesmo tempo da mudança. Olha a bagunça que eu tava, tá? Podem ver aí, ó. Tudo espalhado pelo meio da casa ainda. Caixa pra tudo quanto é lado. Enfim. Parafusando um monte de coisa ainda. Cuidando de tudo. Olha só a cozinha. Como tá. Vai. Não tem, ó. A menor condição de eu gravar o vídeo hoje e deixar a patroa arrumando tudo sozinho, né? Então, vou só editar esse vídeo, colocar esse vídeo pra vocês. Pra finalizar o dia. Enfim. Mas amanhã, com mais calma, quando tiver as coisas mais organizadas. Aí eu coloco um vídeo de comentários, respondendo os comentários. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Amanhã tem vídeo falando sobre padaria. Tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado. E aí Obrigado.